Nasci em Campos do Goitacasa, no interior do Rio de Janeiro, aos 10 anos fui para o Rio de Janeiro, onde eu estudei, me formei. Meu pai foi Norival Crespo, a primeira operação de coração no Brasil. Eu ouvi a história desde que nasci, né? E então, nos meus 64 anos de idade, acertei no computador e comecei a escrever o que eu vim ouvindo a vida inteira. Nasci depois da operação, eu e mais um irmão. Eu procurei várias editoras pela internet, visitei várias editoras com amigos. Eu fui a outros lançamentos, como o do Caserta, como o do Bonis, o Ilha Bonis, para aprender como é que é, para saber, mas tudo muito caro. Aí, meu primo, que é professor da Universidade Federal em Design, disse que ia me ajudar a fazer, que a capa ele fazia. Como já estava tudo escrito, já registrado em direitos autorais, aí nós fizemos junto. Ele fez a capa, e isso foi feito em quatro meses. E no dia 13 de 12 de 2013, eu lancei no Centro Cultural da Leopoldina, lugar onde eu corri aos 10 anos de idade, que meu pai trabalhou durante 40 anos. Eu vim a Flipe pensando que aqui eu poderia vender o resto dos livros que sobraram do lançamento. Mas quando eu cheguei aqui, é completamente diferente do que eu imaginava. Então, eu tive uma divulgação muito boa, através da TV Record, de outros jornalistas, da Folha de São Paulo. E para mim isso foi muito importante, que teve pessoas que moram aqui e que em casa viu a reportagem e me procurou. Eu tive a ideia e a pedido da minha mãe, com quase 88 anos na época, para escrever um livro, para deixar o legado para os netos e os bisnetos. Ele faleceu em 1981, deixando os filhos formados, todos os filhos formados, encaminhados para a vida. Agora foi onde eu lancei o livro, para poder gravar e deixar essa essência nossa, da família, neste livro que chama-se Filha de Milagres.